Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei e fidei com gás e invadimos de pé neta Chamei e fidei com gás e invadimos de pé neta Cheguei! Cheguei! Nó nem era convidado Já levei uma pro quarto Nem sabia quem era a gente Tomou só, tapa na cara E saiu com orelha Quem? E saiu com orelha E saiu com orelha E saiu com orelha Oi, 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 shit E aí E aí